Confira só esse resultado de alto grau de hipermetropia com as nossas novas lentes para alto grau. Olá pessoal, eu sou a Carol da Lenscope e esse é o resultado de hoje. Aqui a gente tem as lentes Lenscope Lens AI 1.74, que são as nossas novas lentes para alto grau com índice de refração 1.74. Essa armação você pode encontrar no nosso site, porque ela é uma armação da Smart, de aro 48mm, tá bom? E ela acompanha também clipom, então para quem gosta de usar um óculos de sol quando você está para dirigir ou quando está em contato com o sol. Aqui a gente tem no olho direito 7 de hipermetropia com menos 1 de astigmatismo e no olho esquerdo 7,5 de hipermetropia com menos 0,75 de astigmatismo. E aí, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse resultado de hipermetropia.